E eles também vão estar perto de você, quer ver ó, o trio que vem aí. Cadê aquele trio surpresa, Lucimara? O trio surpresa já chegou? Ó, pentelhada! Dona Alda, seu Luiz, vem dois minutos. Vocês pra carregar uma flor, olha que vem. Ah, tem que descer da escada do Germa. O nosso César Gil, a Elaine, olha aí. Às 19h10. Logo depois dos reclames do Plim Plim, vocês vão curtir aqui mais emoções. Olha aí, a galotada. Ei, grande César Vilho, Elaine e Michele, amigos de Xuxa. Cadê? Cadê? Ô, César, quantos filhos vocês têm? Quatro? Só vieram dois? Não, a gente tem um só por enquanto, a gente pretende ter o segundo, Fausto. E a Xuxa, assim como tem uma importância fundamental na vida de toda criança brasileira, não poderia ser diferente com a Xuxa, que... Ela é apaixonada pela Xuxa, desde o Xuxa Pra Baixinhos 1, ela ficava encantada. A gente não entendia como a Xuxa tem essa magia, não é, com a criança. A Elaine também foi baixinha dela, queria ser paquita, essas coisas todas, né? E é apaixonada pela Xuxa. Acho que essa paixão da Elaine passou pra Luma também, porque a Luma se identifica tanto. E até hoje ela foi presenteada pela Xuxa, que a convidou pra participar do Xuxa Pra Baixinhos 3. Olha aí, quer dizer que estamos aí na família, com dois anos ela tá trabalhando. É verdade. O pai o apresentador é empresário? É verdade. Empresada nem pensada. Não. É na televisão. Tem que ser, ela tá começando, mas a gente não quer interferir, não. Isso vai depender do que ela quiser seguir a carreira dela. Mas começando com a Xuxa, pra mim, é uma satisfação, pra Luma, tudo grande, porque eu amo a Xuxa de paixão. Tô super emocionada de estar aqui, como o César já disse, eu queria ser a baixinha dela. Eu sempre fui, sempre cresci, vendo a nave espacial, cantando Lari Lariê, todas as coreografias. E eu tô aqui muito emocionada, tô muito feliz mesmo. Maravilha, grande Elaine. Fala pra Xuxa. Às 19h12. Fala o que você quer. E o intervalo comercial, não, no nosso buzone. Às 7h12 não vai entrar agora? Atenção então, o intervalo comercial da 7h12, daqui a pouco entra. E aí, Xuxa, você já bagunçou tudo aqui, ó. O Otávio Floresbal, amanhã, vai ter uma reunião com o Xerma, que não entrou mais outro. Fala aí, pequenininha. A Xuxa tá lá na casa dela. Fala com ela. Vem cá, Xuxa. Você quer ir lá na Xuxa? Para quem é na Xuxa? É, um beijo na xeque. Fala, fala, Xuxa. Fala pra Xuxa. Fala, fala, Xuxa. Fala. 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 Fala, fala, fala. Fala, papai. Fala, papai. Papai? Pode falar, Luma. Fala o que você quiser aí, ó. Fala o que você quiser. Fala assim, ó. Fala pra Xuxa que você queria falar pra ela. Fala. O que o Xerma liberou. Pode falar o que você quiser agora. Não tem mais comerciais, não tem mais nada. Ele vai pagar do bolso dele. Então, Rodrigo, vamos falar. Vamos falar. A Xuxa deve estar em casa morrendo de ciúme agora. E a que tá querendo estar aqui, Luma. Luma, manda beijo pra Xuxa. Você fez baixinhos fazendo grandes coisas. Você olhou e falou. Xuxa, te amo. Você não falou assim? I love you. Ah, televisão, você. Eu vi. Fala agora você, avô. Papai. Você veio de São Paulo pra mim ver. O dia da criança, o César e a filha, né? Tô sendo os filhos pra brincar aqui, você viu? Gente fina é outra coisa, né? Dia da criança, a ver que elas devem os filhos. Ela dizem, não, aquilo no Domingão. Televisão tá lá, a Xuxa tá lá mesmo. Ela tá vendo aí, ó. Vem pra filha. Tudo. Fala, o que você quer falar, Luma? Eu tenho um presente pra Xuxa. Rodrigo, o que você vai fazer no programa, Rodrigo? Eu? É, o que você vai fazer no programa novo? Você vai cantar, vai dançar, o que você vai fazer? Vai falar, ele vai falar um monte de coisa no programa. Ele fala de mim, não fala? Uhum. E aí você explica quem eu sou. Como é que eu sou pra você? Ele disse pra mim que eu sou igual a todas. A diferença é que eu tenho cabelo curto, mas eu sou perfeita. É mesmo. Ai, meu amor. Vocês tão vendo aqui um avant-premier do novo programa da Xuxa. Ô, Luma, e você, Luma? O que você vai fazer no programa, Luma? Com o dedinho, passa a forma, com o dedinho, passa a forma, com o dedinho. Ah, poxa, xa. Quantos anos ela tem, César? Tem dois. Foi tímida ela, né? Coitadinha. Você levou no psicólogo já, não? A música do dedinho, tem a música do dedinho aí? Você levou no psicólogo? Ela é muito tímida com dois anos. Ó, não, não, nem precisa, que isso. Tô brincando, pô. Aqui, ó. Com essa, hein? Com essa, com essa desiduição. A gente vai dançar com o tchutchucão. A gente pode cantar o tchutchucão? O que vocês fizerem? Vamos dançar com o tchutchucão? Vamos. Tá, pode falar justamente isso, cara. Dois anos, ó, o pique na Luma, meu. A gente vai dançar com o tchutchucão. A gente vai dançar com o tchutchucão. Meixando as mãos e os joelhos assim. Nós vamos com o tchutchucão. Leve em mãos com o tchutchucão. Abaixa a mão e a cabeça assim. Sai do lugar nessa posição. Nós vamos com o tchutchucão. Vem com a gente dançar. É hora de cantar. Nós vamos cantar também. Fecha a cintura com o tchutchucão. Fecha a cabeça com o tchutchucão. Fechendo as mãos e os joelhos assim. Tantando com o tchutchucão. Vem com a gente dançar. É hora de cantar. Nós vamos cantar também. Super Xuxa. Aqui no Dia das Crianças. A Dia das Crianças foi ontem. Vai continuar amanhã também, viu? É, né? O Zony voltou ontem. Amanhã ele vai ficar doido com a Dia das Crianças. Então, é o seguinte. Atenção. Daqui a pouquinho tem flashes do Mundial de Vôlei. O Brasil pode ser campeão mundial. O Brasil enfrenta a Rússia. É, e demais com o Bernardinho. A nova seleção de vôlei. Daqui a pouco tem Luísa Posse cantando aqui. Daqui a pouco tem ainda. Se vira nos 30. Se der tempo, tem uma videocassetada. Tudo isso ainda até as 8h30 aqui. Xuxa é o seguinte, ó. Logo depois dos reclames do Plim Plim, tem surpresa pra você. É uma surpresa. Um monte de gente de vários estados cantando pra você. Tá? É surpresa. A hora que voltar você faz assim. Ah! Surpresa, tá? É o seguinte, ó. Um monte de gente ao vivo. Fortaleza, Nova York, Pequim. Todo mundo cantando com a Xuxa. Ela vai fazer assim. Ah! Surpresa. Então, logo depois dos reclames do Plim Plim. Olha a minha cara já. Ah! Olha a minha cara já.